Estamos hoje reunidos para rezar o segundo dia da novena em honra à nossa querida padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E eu te convido a já deixar as suas intenções nos comentários, a compartilhar também essa novena para que mais pessoas possam rezar, mesmo que não possa rezar agora, que possa rezar depois, para que a gente possa entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora, da padroeira do Brasil, entregar nosso país, aqueles que a gente ama, as pessoas que nos pedem oração, as pessoas que precisam do nosso carinho neste momento. Por isso estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te expulso de mim dos meus pensamentos e que o próprio Deus, te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Invocamos e pedimos a presença do nosso anjo da guarda, do anjo do Brasil, do anjo da sua cidade, para que estejam aqui conosco, intercedendo por esse momento. Então já deixe as suas intenções nos comentários, já deixe o nome daquela pessoa que você gostaria de entregar, para a gente iniciar esse segundo dia da novena. Meu Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-me. Virgem puríssima, concebida, sem pecado, e desde aquele primeiro instante, toda bela e sem mancha. Gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de Deus meu, Rainha dos anjos e dos homens, eu vos saúdo humildemente, como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vos rogo de receber as que nessa novena eu vos consagro. Vós sois o seguro-asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de Misericórdia, e por esse título não podeis deixar de internecer-vos à vista das minhas misérias. Sois, depois de Cristo, toda a minha esperança, e por essa razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-vos vosso Filho, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai-me que sois nossa Mãe. Ó Maria, Lírio Imaculado de Pureza, eu me congratulo convosco, porque desde o primeiro instante da vossa conceição, fosse cheia de graça, e além disso, vos foi conferido o perfeito uso da razão. Dou graças e adoro a Santíssima Trindade, que vos concedeu tão sublimes dons, e me confundo totalmente na vossa presença, ao ver-me tão pobre de graça. Vós, que de graças celestes fosses tão copiosamente enriquecida, e partia com a minha alma, e fazei-me participante dos tesouros que começastes a possuir em vossa Imaculada Conceição. Hoje a gente traz, nesse dia de novena, nós pedimos à Nossa Senhora que ela nos ajude a participar dos tesouros que ela também participou aqui na Terra. E por isso, hoje, nesse dia, nós pedimos as virtudes de Nossa Senhora. Nós pedimos que Nossa Senhora nos empreste essas virtudes e que a gente as devolva no céu. Nossa Senhora é modelo de mulher, é modelo de ser humano para nós. E todas as virtudes que ela traz no coração são virtudes boas. Todas as virtudes são virtudes que nós deveríamos ter como exemplo para a nossa vida. Ter como exemplo para chegar até o céu. E por isso nós pedimos Nossa Senhora, no dia de hoje e todos os dias das nossas vidas, que ela possa nos emprestar essas virtudes, para que a gente possa chegar ao céu. Não vai ser fácil, a gente vai ter várias quedas porque somos humanos, somos pequenos, mas temos certeza que ela estará caminhando conosco, ela estará nos acompanhando e guiando passo a passo. Nós entregamos todos os pedidos que foram deixados aqui nos comentários, todas as pessoas que foram entregues, entregamos os corações aflitos, pedimos à Nossa Senhora de Aparecida que cumbra com seu manto, com seu manto sagrado, todas as pessoas que estão doentes, que estão passando por tratamentos em hospitais, clínicas, talvez em casa, pessoas que precisam de diagnóstico e não encontram, pessoas que estão morando nas ruas com problemas financeiros. Que Nossa Senhora vá ao encontro desses filhos que precisam desse socorro no dia de hoje. Quantas pessoas que não conhecemos precisam do socorro de Deus, do socorro materno, e nós precisamos de pedir, de entregar essas pessoas. Entregamos, Mãe, o Santuário da Mãe do Infinito Amor, a capela, a associação, os projetos, projetos consagrados, projeto manjedoura, todas as grávidas e as crianças que são atendidas nesse projeto tão especial. Confiamos no nosso Brasil, Mãe, a Senhora, pedindo que a Senhora interceda por todas as, toda a eleição que vai acontecer, que a Senhora interceda por todas essas pessoas que assumirão cargos tão importantes para o nosso país, pessoas que nos representarão. Que essas pessoas sejam também de Deus. que Nossa Senhora vá ao encontro dessas pessoas e esteja com essas pessoas também. Na certeza de que Nossa Senhora ouve nossas preces e as leva até o Seu Filho Jesus, nós rezamos a oração final. Senhora Aparecida, milagrosa padroeira, sede nossa guia nessa mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro do Norte, alcançai-nos graça na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, escondei-nos sobre o seu manto, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Por isso, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.